Música Olá, boa noite. Acompanhe agora as notícias do governo federal e mais uma edição do Repórter NBR. Tem muita gente indo às compras dos itens da ceia de Natal e este ano esses produtos estão mais baratos. Frutas, farinha de trigo e bacalhau estão entre os alimentos que registram queda nos preços. E mais baratos também estão alguns dos presentes procurados nessa época. Cleide Lopes conta pra gente. Natal é tempo de reflexão, confraternização, mas também de celebrar com ceia, uma tradição mundial. E este ano o brasileiro terá mais fartura na ceia de Natal. Com o aumento da oferta de alimentos, os preços recuaram e devolveram parte do aumento registrado em 2016. Se em 2016 a gente teve uma ceia de Natal com aumento de 10%, em 2017 a gente teve uma queda de 7%, compensando um pouco aqueles aumentos acumulados em 2016. Então foi como um alento, um alívio. Olha, subiu muito lá atrás porque o clima não ajudou e agora o clima mais favorável contribuiu pra gente ter uma ceia mais barata. Entre os itens que contribuíram para a queda dos preços, segundo a Fundação Getúlio Vargas, estão as frutas e a farinha de trigo. O bacalhau, que disputa espaço lado a lado com o tradicional peru, também registrou uma queda de mais de 12% e promete não salgar a ceia de Natal. Os números apontam queda nos preços e os consumidores comprovaram isso na prática. O Natal esse ano vai ser melhor, melhor do que o ano passado. As frutas estão mais em conta, a vista do ano passado, ano passado estava bem mais caro. Vamos levar ameixa, pera, maçã, pêssego e todas as frutas que for necessário pra ceia. E o preço esse ano está bom. Já os presentes em geral tiveram um pequeno aumento médio em relação a 2016, de 0,67%. Ainda assim, na lista de 19 produtos mais comercializados nessa época, alguns itens baixaram seu preço em relação ao ano passado, como o celular, o forno elétrico de micro-ondas e o aparelho de TV. Em contrapartida, bijuterias, calçados infantis e jogos de recriação subiram mais que a inflação. Quem está com dinheiro agora está, enfim, com alguma vantagem em trocar lá a geladeira, a televisão ou mesmo presentear alguém com um celular novo. A empresa de empresários e consumidores na economia fez a Confederação Nacional do Comércio revisar para cima a projeção de vendas no Natal. Inflação baixa e queda de juros explicam o cenário positivo para o comércio. De acordo com o IBGE, a prévia da inflação oficial acumulada no ano é a menor desde 1998. A decoração natalina é um verdadeiro convite às compras. Eu amo Natal, acho que a decoração, essa iluminação toda, remete a algo muito bom, né? Então eu gosto muito e, lógico, convida a gente a comprar mais. Há poucos dias do Natal, os corredores desse shopping em Brasília estão movimentados. Nas lojas, o consumidor olha cada detalhe antes de decidir o que comprar. Eu dei uma olhadinha e tenho pesquisado também. Eu fico sempre olhando as mesmas lojas, os mesmos preços, para ver se tem alguma liquidação, alguma coisa para ver se fica bom para comprar. Mas uma coisa é certa, presente não pode faltar. Eu comprei normalmente para a família direta, né? Filhos, esposa e algumas lembrancinhas para alguns colegas. O Natal é a data mais lucrativa para o comércio. E este ano, o otimismo está ainda maior. Segundo o levantamento da Confederação Nacional do Comércio, as festas de fim de ano devem movimentar cerca de 35 bilhões de reais, o maior avanço nos últimos cinco anos. O número representa um avanço de mais de 5% na comparação com o mesmo período do ano passado. O bom momento é reflexo de um cenário de recuperação da economia, A prévia da inflação oficial, divulgada pelo IBGE, fechou o ano em 2,94%. É a menor taxa acumulada desde 1998. Segundo o presidente da Federação do Comércio, de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal, outros fatores também influenciam o otimismo neste Natal. A economia começa a dar esses sinais de crescimento, em razão das reformas que foram feitas, das que se avizinham, de algumas atitudes do governo, por exemplo, a liberação das contas inativas do Fundo de Garantia, agora do PIS e Fim Social. Tudo isso foram medidas que melhoraram a credibilidade, tanto dos empresários, a confiança, como também dos consumidores. Os empresários começaram a melhorar os seus estoques, acreditar num bom resultado desse fim de ano, e os próprios consumidores, mesmo aqueles que estavam reticentes, começaram a comprar mais. Então, a nossa expectativa é de crescimento. E a taxa do rotativo do cartão de crédito caiu 4,2 pontos em novembro, informou hoje o Banco Central. Com a queda, a taxa passou para 333,8% ao ano, o que ainda é considerado alto, e indica que os consumidores devem se planejar na hora de gastar. O governo vai editar uma medida provisória, que reduz para 60 anos a idade para o saque do PIS-PASEP. O anúncio foi feito hoje pelo presidente Michel Temer, durante o café da manhã com jornalistas. Ele também falou que o governo não vai abrir mão do controle da Embraer. Tradição de fim de ano, o café da manhã do presidente da República com jornalistas, reuniu cerca de 60 pessoas no Palácio da Alvorada. Os convidados foram recebidos com uma apresentação de cerca de 100 crianças, atendidas por projetos sociais. O presidente estava acompanhado de Marcela Temer, embaixadora do programa Criança Feliz. É que a gente quer crescer. No café da manhã, além da confraternização, não podia faltar notícia. E a pauta do dia foi o interesse da empresa norte-americana fabricante de aviões Boeing, na brasileira Embraer. O presidente foi claro, vê com bons olhos parcerias com investidores internacionais, mas não abre mão da empresa brasileira. A dificuldade, aqui reside a primeira questão, é transferir o controle da Embraer para outra empresa. Este tema não chegou ainda ao meu gabinete, não chegou a mim, mas está sendo cuidado pela defesa e pelos setores da aeronáutica, da defesa, que estão cuidando desse assunto. Mas, em princípio, a Embraer é brasileira, representa muito bem o Brasil aí fora. E volto a dizer, muito bem-vindo à injeção de capital estrangeiro. Não se examina a questão da transferência. O ministro da Defesa destacou a posição estratégica da Embraer. A Embraer é o coração de um cluster em termos de inovação, tecnologia e conhecimento, que são decisivos para um projeto nacional autônomo. A sua venda, a transferência do seu controle acionário, deserve os interesses e a soberania nacionais. Afora isso, toda a negociação, toda a busca de associação, de parcerias comerciais, elas são muito bem-vindas. O presidente Michel Temer também afirmou que o governo vai editar nos próximos dias medida provisória que reduz a idade mínima para saque do PIS-PASEP para 60 anos, tanto para homens quanto para as mulheres. A medida vai injetar mais recursos na economia no início de 2018. A ideia é reduzir o prazo para 60 anos porque isso facilita o saque do PIS-PASEP. A razão básica é essa. O dinheiro é lá. Está lá para aqueles que colombiam lá, seja no serviço privado, seja no serviço público. A reforma da Previdência, prioridade do governo, também não ficou de fora do café. O ministro da Fazenda está seguro da aprovação da matéria em fevereiro. É, de novo, uma necessidade numérica, é uma conclusão, não é uma questão meramente de opinião. Para 2018, a mensagem do presidente Temer é de otimismo. Bom Natal, um 2018 muito próspero para todos nós, especialmente para os mais carentes, que são aqueles por quem mais nós lutamos, seja na Previdência ou seja em outros atos de governo. E a reforma da Previdência, como a gente viu, também foi tema da conversa entre o presidente Michel Temer e jornalistas, nesta manhã, no Palácio da Alvorada. Nós sabemos o déficit da Previdência. Boa parte do déficit está baseado exatamente no déficit previdenciário, que é um déficit previdenciário que prejudica o país, prejudica a União, prejudica os Estados, prejudica os municípios. Se nós não fizermos isso agora, nós vamos ter problemas lá adiante. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na nossa página na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho